Circulam boatos, boatos. De que a tia não vai passar o dia de hoje sozinha. Dizem que esse novo amor é secreto. Mas aqui tem alguma coisa secreta? Vamos entender essa história juntas. Olha, longe de mim fazer mexericos. Mas semana passada a tia estava muito estranha. Suspirando pelos cantos, achando tudo lindo e fofo. Até que um dia eu flagrei isso. Então tá bom. Então desliga você. Não, eu não. Desliga você. Não, eu já falei que eu não vou desligar. Desliga você. Você que ligou a cobrar. Desliga, vai. Certeza! A tia está de namoricos. Agora eu só tenho uma pergunta. Quem é o namorado secreto da tia? Ai, Tuquinha, que fofo. Que amor, você tá costurando. Ai, que lindo. Me deu vontade até de chorar. Ai, que amor. Olha a linha entrando. Que graça. Ai, que amor. Puseram o coraçãozinho aqui no chão da TV. Ai, que graça. Olha, quanto coraçãozinho. Oi, bem. Você viu os coração do chão? Ai, Natália Caroline. Que fofa, você tá se hidratando. Ai, que amor. Perdi. Você viu? Essa fase doce. É. Chorosa pelos cantos. Uma gatinha. Uma gatinha manhosa. Manhosa. Quando foi isso? Essa, esse dia? É, esse momento. Eu acho que foi quando você tava viajando. Ah, recente. Recente. Ah, super recente. Super. Nossa senhora. Não vai tá quente o negócio. Fiquinha, hein? Se bem que também, né, Fernila? Você fica aqui internada, tudo aconteceu lá fora. Pode ser qualquer dia, né? A gente quer saber o que vocês acham. Conte nas nossas redes sociais, arroba Gazeta Mulheres. Agora, que ela se atracou ali com o chocolate, é verdade. Nossa. Se atracou. E eu fui nesse que é recheado com geleia de pimenta. Augusto, a Nani. Gente, delicioso. Ó. Nossa. Recheado com geleia de pimenta. O Arthur e o Thiago estavam acabando de comer. Vocês têm direito à sobremesa, né, Tima? Tem direito. Ah, obrigada. Tem direito à sobremesa. Boa. Agora, pra hoje, não dá tempo de você fazer nada, né, Augusto? Não, agora só festa junina, né? Verdade. O que você tá fazendo com a festa junina? Ai, maçã do amor, bolo de todos os tipos, tem os espetos, tem aquele amendoim pra ele. Maçã do amor o pessoal adora, né, Rê? Festa junina sem maçã do amor. Ok, adoro. A vida sem maçã do amor. Quem sabe a gente não vem fazer a maçã do amor aqui. Isso. Hein, Rê? Quem sabe a gente não vem fazer a maçã do amor. Ai, eu adoro. Mas maçã do amor não pode comer com os dentes à frente. Você tem que comer com os dentes à frente, senão quebra. Ah, é. É verdade. É, mas se você faz a calda, ó, uma dica, quando a calda vai à glucose, ela fica o cristalzinho, mas não é naquele cristal que quebra o dente. Ah, então ela fica bem bom, mas que menina. Dá medo. Parece que foi o dentista que fez, né? É, pra testar. Pra quebrar, você volta lá. Não, mas quando tá assim, quando não é igual da Augusta Nani, você corta com a faca, mas aí tem que comer de garfo e faca. Sim. O gostoso é comer, sujeir a boca. Não, mas se você estiver numa festa, como é que você vai pedir um garfo e faca? Então, não, gostoso do jeito que você faz. Pessoal, divirtam-se, a tia vai embora. Bom, eu vou deixar, vou, meu amor, vou porque eu já fiz o Revista. Mas a gente vai continuar vendo os vídeos, tudo bem? Por favor, que eu quero vocês... São várias pistas. Várias pistas. Quero ver se vocês vão adivinhar quem é essa pessoa que eu vou passar o dia dos namorados. Eu posso dar uma dica? Pode. Não posso dar uma dica. Ai, ai, ai. Não, dê. Não, diz que não. Eu amo ele. Mas aí, né? Isso não é dica. Ah, mas aí, meu amor. Não, dá mais uma dica, tia, pelo amor de Deus. Desobedece um pouco. Pode. Pode. É uma pessoa muito importante na minha vida. Ótimo. Não sei quem é. Também ficou difícil. É muito importante. Não é uma dica. Não é uma dica. Isso não é dica. Entendeu? Ah, eu... Isso é pra despistar isso, na verdade. Será? Começa com G. Não, eu acho que vocês vão ter surpresa. Tem a ver com o coração? Giliarde, Giliarde. Pode ser a Giliarde. Tem a ver com o coração? Tem a ver... Aquele coração... O próximo vídeo é revelador, digamos. Tá bom. Tem que esperar, hein? Então você fica. Já que você não deu... De muito amor, né? Vamos ver com quem a tia está ou não namorando. Quem será que é o namorado secreto da tia? Olha lá, ela toda apaixonada, recebendo um monte de presentes. Um vaso de flores... Ai, que amor. E não é que ele sabia a minha flor preferida? De prástico. Uma caixa de bombons... A caixa mesmo, que bombom ele comeu todos. Uma boina francesa? Ai, que bacanudo. Vim até com o cartão. Para relembrar a nossa viagem em Paris. Intrigante. Ai, que amor. Ora, ora. Um pão italiano? Tá leisinho. Ai, que coisa. Bem vacilo. Será que o namorado da tia é o Franchuli? É casado, o Franchuli não é. Não vai dar certo. Eu também acho que não. É o Arancã. Mas será? Pão italiano. Tudo bem, o pão estava duro, mas é só pão. Porque o Alexandre Frota não é. Não, não é. O Alexandre Frota com pão italiano? Não, não. Acho que não também. O outro era? Era o Arancã. O Márcio. Do trio Los Angeles. Mas não acho que é o Márcio. Pâmela, Pâmela. Olha, Rê, eu não tenho a menor ideia, porque o Franchuli é casado, muito bem casado, né? Só se for alguém que trabalha com o Franchuli, alguém que também está ali envolvido com os pães. Mas eu sempre torço pelo relacionamento dele com o Márcio do trio Los Angeles. Mas e o pão italiano? Isso que eu não entendi, essa dica. Mas o pão italiano complicou a história. Mas e se for só uma pegadinha? Eu não sei também. Pode ser uma pegadinha. E se foi alguém que comprou um pão italiano pra tia? Duro. Você também, não tem que ser feito. Um pão italiano duro. Eles são assim. Eles querem. Eles mandam pão italiano duro. Você que faz as suas interpretações. Eles são assim, muitas vezes são assim, né? Ô, Pâmela, você não sabe ou você sabe estar disfarçando? Eu não sei, eu não sei. Eu fiquei nessa investigação enquanto você estava descansando nesse feriado, Rê. Mas assim, ainda temos mais um episódio. Quer? Posso rodar, então? Vamos tentar descobrir mais uma pista do namorado secreto da tia. Olha lá ela. Ué, o que ela está fazendo? Treinando Karatê? Ô, tia, o que você está fazendo? Quê? Ah, um amigo meu ensinou aqui uns golpes de Karatê, ó. Pá, pá, pá. Pá. Um amigão meu ensinou, né? Carambolas? Por que a tia quer aprender a lutar Karatê? Quem será que está ensinando pra ela? Ah, macacos me mordam. Só pode ser o Nagata, claro. Será que ele é o namorado secreto da tia? Não, é só amigo. É um amigão meu, é amigo. Tá, 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 tá. Gente. Tá difícil demais. Eu disse que a história só complicava. Mas agora tem Karatê no meio. Não faz sentido. E o Nagata? E o Nagata e o Karatê e o pão francês. Pão italiano. Pão italiano. É. Duro. Pão italiano dele. O Nagata é casado também, não é? O Nagata é casado. Não é, gente. O Nagata é casado. Tem alguma coisa muito estranha, porque uma pista não liga na outra. Não cola, parece que são duas pessoas. Não é uma pista pra uma, a pista pra outra. Nada faz sentido. Será que são três mesmo? Três o que, amigo? É um. Não, não. Três namorados. Cada VT sobre um. É. São três VTs. Será que é uma pessoa com muitas personalidades? Entendeu? Mas aí o frota é a sequel. Aí eu já não. Melhor não. Eu já não. Eu tô tentando. Aí já complicou. Mas pode ser. Ah, eu não sei. Eu saio. Fico dois dias fora. Quando eu volto, tá tudo diferente. Acho que a tia tá arrumando pra cabeça dela. Vocês estão tudo diferentes. Gente, arroba Gazeta Mulheres. Ajuda aí pra gente não ficar passando vergonha aqui no ar, ao vivo. Gazeta Mulheres, que a gente vai dar uma fuçada aqui pra ver se passa no carão, né? A gente vai ver. Ô, Pamela, se você tiver mais gente pra conversar, chama a gente. Combinado, Rê? Tá bom. Já venho, então. Vocês pensem. Vocês pensem que eu vou fazer meu chão. A gente sentou aqui porque eu falava que era pra sentar aqui. Então a gente senta aqui. Bora chamar o link? Bora. Vamos lá ver, Pamela. Oi. Oi. Gente, tá esfriando, sabia? Tá entrando bem num climinha de dia dos namorados aqui. Aquele clima que estava quando vocês chegaram acabou, viu? Agora tá friozinho. E eu trago uma novidade pra vocês. Eu descobri quem é o namorado secreto da tia. Aí, Pamela. Vamos revelar este mistério. E eu digo mais. Ninguém acertou. Ninguém. Passamos longe? Nem nas redes sociais? Nenhum dos palpites. Vamos ver. Peraí, peraí, peraí. Nem nas redes sociais. Nem nas redes sociais não é possível. Nossa, gente. O pessoal de casa é mais esperto que a gente. É porque a galera... Eu não olhei todos, mas pelo que eu vi, não. Ah, meu Deus. Então vamos lá ver, Pamela. Olha aí. Querem já conferir, então? Por favor. Ducato, Eric. Me acabo de rir com você. É o ovelha. A Solange Maeda falou que é o ovelha. É o ovelha? Acho que não é. É o ovelha? Não é? Não é o ovelha. Não é? É o Márcio. É a Denise Ono. Só o Carmi. Márcio. Acho que é o Márcio do Tiro de Los Angeles. Não é o Márcio, gente. Olha, a Cristina Baia está perguntando. Ela arrumou esse namorado depois de mostrar a calçola? Talvez. Pode ser que tenha a ver com essa história. É. Regina Volpato, a tia mostrou a calçola no programa. Fiquei sabendo. Durante seus dias de descanso. Fiquei sabendo. Isso aconteceu. Estou achando que o namorado secreto da tia é o latino. Bora. Vamos. Pode rodar. Vem, quero te apresentar para a turba. Eles nunca te viram. Tia, calma. Eu estou com medo. O pessoal vai pensar que eu sou seu namorado. Eu sou seu sobrinho. Você é meu sobrinho querido. Eles sabem da nossa relação. Que a gente é tia e sobrinho. Eles vão pensar, tia, que a gente é namorado. Tá? Sei bem que, né, a gente está sempre junto. Lógico, a gente não é namorado. Sou seu sobrinho. E para se divertir no dia dos namorados, não precisa ser namorado, né? Você pode estar em uma companhia legal. Que nem a gente. Ai, pera. Mistério desfeito. Olha só. É o Gui. Por essa, ninguém esperava. Não. Eu não imaginei mesmo, não. Fiquei surpresa. Estou surpresa. Nem eu. Nem eu. Olha só. Eu não fazia a menor ideia. Eu também não. Não foi a gente quem é. É porque num leque de tantas opções, né? A gente não falaria que era o Gui. É, mas a tia aprontou. Ela vai fazer alguma coisa. Ela saiu mais cedo hoje. Não foi à toa também, entendeu? Eu também achei. Muito esquisito. Não é? Ela não dá ponto sem nó. É. Pamela, então mistério desfeito. Mistério desfeito, gente. Foi uma delícia passar a tarde aqui com vocês. Em busca de histórias de amor. E ela está com frio. Está frio, é. Está ventando. E eu estou com frio. Viu? Viu? Nossa, está ventando bastante. Está ventando. Está frio. Então, está bom. Feliz dia dos namorados para vocês. Aproveitem muito sozinhos ou acompanhados. Está bom, minha querida. Bom dia dos namorados. E parabéns pelo trabalho aqui. Obrigada. Um beijo. Vocês vão ficar? Vamos. Claro. Então, até daqui a pouco. abá lá. Já. 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 Check eurem болонов. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto